Gente, eu vou trazer mais um corte com essa garrafa aqui de sabão. Eu passei uma fita adesiva aqui, ó, que vai marcar a altura que eu quero o meu pote. E com o piloto eu vim desenhando aqui no braço, como se fosse umas flores, tá? E aqui, usando essa parte aqui, fiz o ramo e as folhas e vamos tirar, tá? Onde tá branca aqui é onde vai sair. Vim fazendo esse mesmo aqui assim, ó. E esse pedaço aqui a gente vai tirar e cortar assim. Vamos lá. A gente vai começar aqui, bem aqui assim. Com cuidado pra não perder o potinho, tá? Por isso que é importante marcar com a fita adesiva. Pra não perder o potinho, tá? Onde for mais duro, você tem cuidado pra não acabar se machucando. Essa parte aqui do meio é um pouco mais duro. Depois tem canso mais fácil de mexer. Ó, vou cortar até aqui assim, tá? E aqui a gente vai recortar a nossa rosa. Aqui vai ficar o galho. A gente vai sempre preservando aqui o galhinho, tá? Gente, hoje eu não tô aparecendo, porque eu tô bastante gripada. Tô baqueada demais, tá? Tesourinha pequena é bem melhor pra fazer isso aqui. Olha só. Vai fazendo isso e preservando sempre o galhinho ali em cima. Garanto pra vocês, gente, que sem tá filmando é bem mais fácil, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Agora a gente vem cortando aqui a parte da flor. Separando aqui. Vou poder aparecer o modelo. Tira logo essa parte aqui. Aí vem cortando. Né? Assim. Aqui a gente vai abrir também. Aí você vai... Cortando aqui com cuidadinho. Cortadinho. Até dar certo. Então, vamos lá. Vai ficando assim. Agora, a gente vai cortar esse outro lado aqui da folha. Preserva aqui, ó, o talo. De novo, né? Ó. E vai cortando a folha. Você corta toda essa parte aqui. Preservando sempre o talinho que vai segurar as folhas. Olha só. Aí, eu vou aqui cortando aqui todos esses lados aqui, tá? Ó, desse jeito. Já separei, ó. Fui até aqui. E agora, eu vou cortar esse outro raminho aqui do mesmo jeito. Tá vendo? Olha só. Já separei esse aqui, gente, ó. Tá? Agora, a gente vai tirar essa parte aqui. Vem aqui em cima. Tô assim. E agora, a gente vai cortar as flores daqui, ó. Tira logo esses pedaços. Tira logo esses pedaços. Tira logo esse pedaços. E aí? Tipo, tira a fila aqui. É assim, ó. Pronto, gente. Eu já terminei aqui, ó, de cortar Esse lado ficou assim Tá? Você pode vir Coisando aqui, esquentando com isqueiro Que vai dando mais um modelinho aqui na rosa Porque é duro Mas é uma maneira de você usar Uma garrafinha dessa e fazer um jarrozinho aí Pro seu jardim Agora a gente vai tirar A tinta aí do removedor Com o removedor, tá? Remotar toda azul Porque esse daqui não é o piloto Apropriado, tá, gente? Esse aqui é um piloto daqueles Escolar normal E pronto, gente, ó Já limpei aqui Se quiser pode pintar aqui De verde, né? Mas aqui é uma maneira prática Que eu usei mesmo aqui Só a tesoura, tá? Ficou assim, ó Dá pra vocês ver Vou vir cortando aqui Aqui Carvei aqui Olha só Vim Prendi aqui o galhinho Que vem aqui Naquele formato que tem a garrafa Vim cortando as folhinhas Depois fiz esse modelinho E o pegador Fica aqui O pegador, tá? Olha só Ficou bem legal E aqui você faz Os furos, né? Você fura E vem Plantar a sua plantinha Então você usa Como um porta-treco aí Não sei Dá de serviço Não sei Dá pra pintar alguma coisa Se você gostou Deixa aí o seu like, tá? E se inscreve no canal Beijos Fica com Deus Tchau Olha só, gente Ficou bem legal Pra você plantar aí A sua plantinha Não fica um corte Bem definido Porque a garrafa é dura Mas é uma maneira De você aproveitar aí O potinho E fazer um jarrinho Aí pro quintal Com calma e paciência Dá certo, tá bom?